Minas Gerais, um policial militar é suspeito de atirar em um motoboy. Estou respondendo a pergunta do amigão, se a gente já passa essa matéria. Aqui nós não escondemos e não fazemos som em buraco não, negão. Vou ter certeza. Fez certo, eu bato palma. Fez errado, eu meto palma. Tá certo? Esse policial militar é suspeito de atirar em um motoboy dentro de uma farmácia no bairro São Gabriel, região nordeste de BH. A vítima estava de capacete dentro do estabelecimento e ao receber uma ordem para retirar o acessório, colocou as mãos na cintura e recebeu um tiro. A repórter Etel Correia é quem traz mais detalhes. Acompanha comigo. As imagens mostram a movimentação na rua, minutos após o motoboy ser ferido. Guilherme Soares Rocha foi levado para o hospital na própria viatura da PM, após ser baleado por um militar que suspeitou do rapaz. De acordo com a família, Guilherme foi baleado quando saía desta farmácia. Parentes afirmam que ele caminhava em direção àquela moto que usava para fazer entregas de remédios. O tiro atravessou a mão do rapaz de 21 anos e atingiu o abdômen. As primas mostram a sacolinha com o medicamento que seria entregue e questionam a forma como o tiro foi disparado. Na camisa do rapaz ficou um buraco aberto pela bala. Ele foi sair para fora da farmácia, arrumando a maquininha, tirando a maquininha que ele estava indo fazer a entrega de remédio. E nessa hora o policial, em vez de fazer a abordagem, atirou nele. Por que ele chegou atirando? A gente quer saber o motivo, porque chegar atirando é fácil. A PM afirma que foi feita uma tentativa de abordagem e que o rapaz não teria atendido a ordem de parada. Os militares se posicionaram para fazer essa abordagem no momento em que eles percebem que lá dentro mesmo o cidadão ajeita na blusa, entre a blusa e a bermuda, um volume. Aumenta a atenção dos militares. No momento em que ele sai, que esse cidadão sai da farmácia, os militares dão ordem de parada e determinam que ele coloque as mãos na cabeça por duas vezes. Na segunda vez ele leva a mão à cintura. No momento em que um militar efetou um disparo na mão dele. O motoboy está internado em estado grave no hospital Risoleta Neves. Meus amigos, vamos dividir essa matéria em duas partes rapidamente. E não é rapidamente porque eu estou com pressa, não que eu fico o resto do dia e faço o programa só sobre isso, tá? Só sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês por dois motivos. Primeiro, que Deus... Primeiro e mais importante de tudo, Que Deus, que Deus mande todos os anjos. Eu acredito muito em Deus e tenho muita fé. E já vi muitos milagres acontecerem e tenho certeza que um desses pode ser agora. Se eu, eu colocar e pedir a você que tenha fé. Que Deus possa ir lá e salvar esse rapaz agora. Porque, pelo que sei, é um trabalhador. É o que sei. E não me interessa saber de nada agora, além da convicção que eu tenho de que era um trabalhador. Tá certo? Tá resolvido? Agora eu quero explicar pra vocês um artigo que tá na lei do Código Penal que diz o seguinte. Existe um dispositivo que se chama legítima defesa putativa. O que que significa isso? Significa o seguinte. Suponhamos que você tenha uma pessoa que seja seu inimigo. Não é uma palavra feia, mas eu vou dizer assim. Seu inimigo, seu desafé. E ele disse pra alguém, diz assim, eu vou te matar. Mas nunca pensou nisso. Falou da boca pra fora. Um determinado dia você tá andando pela rua e essa pessoa tem uma coceira. Digamos assim, embaixo aqui. Aí tá andando na sua direção. Aí tá a vontade de coçar nele. Você olha pra ele e vê ele tirando alguma... Coçando. Coçando. Você fala, vai sacar uma arma. Você tá armado, vai e atira nele. Nesse caso, eu fiz a comparação hoje pela mãe. Faço questão de fazê-la de novo. Na mesma no circuito interno, Gabriela Camargo. Do que aconteceu do crime Pitanguinho. O cara chega de capacete. O cara chega com a arma na bolsa. E ele retira essa arma dentro do estabelecimento dos celulares. Então, eu não estou aqui. Espero que a polícia possa fazer o que o Major Santiago falou. Apurar o que aconteceu. E que esse rapaz se recupere imediatamente. Até pra que ele possa, em sã consciência e saúde, dizer realmente o que aconteceu. Mas que esse fato traz à tona uma discussão que é a legítima defesa putativa. Ele traz. E é preciso, mais uma vez, mais um tema que eu peço ao Ricardo Carlinho que aborte isso. Faça essa abordagem no TV Verdade. Defesa putativa. O que é a defesa putativa? É quando alguém se defende, mesmo que a outra pessoa não tenha a agressão em mãos. Tá certo, Minas Gerais? Só um esclarecimento pra quem tá me assistindo agora. Pula pra cá de novo, Gabi. Pum, pum. Marcelão, pra cá.